Música Na segunda fogueira vocês vão precisar de EVA marrom Pegue uma tira e comece a enrolar fazendo canudinhos Quando vocês estiverem com a quantidade de canudinhos que vocês desejam Para o tamanho da fogueira de vocês, comece a montar um cruzando o outro como eu já ensinei Música Para fazer o fogo vocês vão precisar de moldes de tamanhos diferentes Que eu vou liberar lá no blog para vocês E aí vocês coloquem no EVA amarelo, laranja e vermelho Música Música Música